Item 2, processo 48.500, 6952, 2013, 55. Recurso administrativo interposto pela Electroeletricidade Serviços S.A. em face do alto de infração 1009 de 2013, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora realizada com o objetivo de avaliar a qualidade comercial da recorrente. Diretor-Relator, Dr. José de Rosa, informa que há pedido de sustentação oral. Durante o período compreendido entre 22 a 26 do quadro de 13, a Arcesp fiscalizou a Eletro, com o objetivo de avaliar a qualidade comercial da concessionária. Foram registradas 15 não conformidades, duas determinações e duas recomendações, oriundas de 25 constatações, todas incluídas no relatório de fiscalização nº 25 de 13, integrante do termo de notificação nº 21 de 13 da Arcesp, de 6 de 2013. Após analisar a manifestação da Eletro sobre o referido TN, a Arcesp decidiu lavrar o alto de infração nº 1009, de 9 de agosto de 13, por meio do qual aplicou penalidade de advertência e multa para a seguinte não conformidade. A não conformidade nº 13, A N6, descumprimento disposto do artigo 181, que estabelece que os postos de atendimento presencial devem dispor para consulta do público em geral, em local de fácil visualização e acesso à tabela com as tarifas em vigor homologadas pela ANEL, informando o número de dados de resolução que as houver homologada. A N6, descumprimento disposto do artigo 112 da 414, que estabelece que, constatada a duplicidade de pagamento de fatura, a devolução do valor pago indevidamente deve ser efetuada ao consumidor por meio de desconto na fatura subsequente à constatação. As não conformidade nº 7, 8 e 9, é o cumprimento dos prazos estabelecidos no artigo 176 da resolução 414, para restabelecimento de fornecimento. A não conformidade nº 10, descumprimento disposto do artigo 210 da 414, dos itens 2 e 6 do módulo 9 do Prodício, que estabelece as responsabilidades da condicionária e os procedimentos a serem adotados para ressarcimento de danos elétricos. Não conformidade nº 11, descumprimento do disposto do artigo 207, da 414 e da sessão 9.3 do módulo 9 do Prodício, que estabelece que a distribuidora deve informar ao consumidor o resultado da solicitação de ressarcimento por meio de documento padronizado, disponibilizado em até 15 dias, por meio de comunicação escolhido, contada a partir da data de verificação ou a falta dessa a partir da data de solicitação do ressarcimento. A N12, descumprimento disposto do artigo 151 da 414, que estabelece que o não cumprimento dos prazos regulamentares para os padrões de atendimento comercial definidos no artigo 148, obriga a distribuidora a calcular e efetuar crédito ao consumidor em sua fatura de energia elétrica em até dois meses após o mês de apuração, conforme a equação ali estabelecida. e a N13, por final, descumprimento do disposto do item 4 da sessão 9.3 do módulo 9 do Prodício, que trata de critérios gerais de ressarcimento. E aí no quadro abaixo, apresenta o resumo das penalidades, que somadas dão pouco mais de R$ 350 mil. Em 29 de agosto de 13, a Eletro protocolou na excesso recurso administrativo em fácil alta de infração, requerendo ao final a reconsideração parcial da decisão de aplicar a penalidade para as não conformidades 7, 8, 12 e 13, especificamente para as não conformidades N7, 8 e 13, a conversão de penalidade em advertência. Em relação à não conformidade 12, a anulação integral da atuação com base na adequada interpretação da norma para contar do prazo de resposta, devendo ser consideradas a data de postagem da carta e não do recebimento, ante a inexigibilidade de conduta diversa decorrendo do monopólio postal para entrega da correspondência ao cliente via correios e subsidiariamente a redução da multa. E, por fim, a emissão do instrumento de cobrança referente à não conformidade N6, 9, 10 e 11, sem qualquer acréscimo para quitação da parte incontroversa. Em 19 de agosto de 13, a diretoria da excesso, no exercício do juízo de reconsideração, decidiu manter na íntegra a alta de infração a ocasião em que encaminhou os autos do processo para apreciação da ANEL na condição de última instância administrativa. Em 16 de agosto de 13, o processo foi amido distribuído por sorteio. E, em 20 de agosto de 12, a SFE foi instada a se manifestar sobre o assunto. E, por meio de nota técnico de 16 de agosto de 10 de agosto de 14, a SFE recomendou mandar as penalidades aplicadas na excesso. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Ricardo Gazola, representante da Electroeletricidade e Serviços S.A. Bom dia a todos. Como já dito aqui pelo secretário-geral, vim falar um pouco sobre o recurso interposto pela Electro no AI 1009 de 2013, que foi uma fiscalização comercial, esse aí lavrado pela Arcesp, que é a Agência Reguladora do Estado de São Paulo. Especificamente, eu vou falar sobre a não conformidade N12, que trata aqui do cálculo incorreto da transgressão. No módulo 9 do Prodiste, quando o cliente solicita, num processo de ressarcimento de danos, que ele quer receber a resposta do deferimento ou do indeferimento de seu pedido, através de uma carta-resposta, esse resultado da análise, ele tem que ser enviado em até 15 dias. E, nesse aspecto, nesse caso específico, ocorreu um atraso na disponibilização dessa carta. Por isso que a Arcesp entendeu que houve um cálculo incorreto da transgressão. Por quê? Porque a fiscalização entendeu que a Electroeletricidade calculou de forma incorreta o valor da transgressão a ser creditado ao consumidor, pelo fato de não ter cumprido esse prazo de 15 dias. A Electroeletricidade considerou a data da postagem da carta-resposta, enquanto que a Arcesp entendeu que considerou a data do recebimento da carta-resposta pelo consumidor. Isso acabou de 50 processos analisados, ocorreu uma violação em 6 casos e gerou uma multa de aproximadamente R$ 288 mil. Qual a justificativa da Electro? É que a Electro está cumprindo efetivamente o que está disposto na regulamentação. A sessão 9.3 do módulo 9 do Prodist, que tem o objetivo de detalhar os procedimentos para envio da resposta ao consumidor, ela deixa claro que a resposta deve ser disponibilizada ao consumidor através do meio escolhido pelo mesmo quando da abertura da solicitação. E o 2.5 ele fala, considera-se a data da resposta como a data da disponibilização da comunicação pelo consumidor, registrada de forma auditável. Então a reclamação realizada pelo consumidor está devidamente registrada de forma auditável. E o 2.7, que é o que a gente está tratando aqui, para a resposta, a distribuidora deve disponibilizar a carta de indeferimento ou a carta de deferimento, conforme o resultado de análise através do meio auditável previamente escolhido pelo consumidor. Qual o entendimento da Electro? É que a data de resposta é aquela data em que a carta foi enviada, foi disponibilizada, foi postada para o consumidor. Por quais motivos que a Electro entende isso? Porque o prazo indicado no módulo 9 do Prodiste, ele é destinado à distribuidora, para análise e envio da carta para a resposta. Então todas as ações a cargo totalmente da distribuidora. Se fosse correto o entendimento da fiscalização, a gente existiria uma diminuição indevida, porque teria-se que contar o prazo efetivo de envio da carta pelo correio, que em tese a gente não sabe, dependendo da localização da unidade consumidora, pode levar dois, três dias ou pode levar dez dias. A carta, ela deve ser enviada pela empresa de correios e telégrafos, é um monopólio postal. A distribuidora, ela não pode ser penalizada e responsabilizada pelo entendimento de que o prazo da correspondência seria o do recebimento pelo consumidor, posto que tal entrega é um objeto de serviço postal realizada por um terceiro união, via empresa pública, sem qualquer interferência ou gestão da distribuidora. Se a regulamentação quisesse dar um prazo para o recebimento da carta pelo consumidor, a gente entende que outra aí seria a redação, como por exemplo, a data do recebimento do consumidor, a data da entrega ao consumidor, a data da ciência do consumidor, alguma coisa desse tipo. E com relação especificamente ao processo da Electro, quando a carta é postada no correio, essa mesma carta é já inserida no sistema comercial e o consumidor já tem acesso em todos os canais de atendimento ao consumidor, qual é o processo pedido dele de ressarcimento foi deferido ou indeferido. Então, muito obrigado pela atenção, eu agradeço. Procuradoria. Trata-se aqui de alta inflação, fiscalização de procedimento comercial da Electro, que foi substanciado no AI 1009 de 2013 da NACESP. A Procuradoria não fizeram parecer nesse processo, a empresa reconheceu como procedente quatro das não conformidades, a Procuradoria opina pela manutenção do alto de inflação, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. O recurso foi interposto tempestivamente e, portanto, deve ser acolhido. Para a não conformidade N3, a violação do disposto no artigo 181 da 414 ficou devidamente caracterizado, pois a fiscalização constatou que não havia tabela com as tarifas em vigor homologadas pela ANEL nos locais de atendimento ao público. Assim, a penalidade de advertência foi corretamente aplicada. Para as não conformidades 6, 9, 10 e 11, a Electro entende que, como incontroversa, as penalidades e as infrações decorrentes das não conformidades citadas e, portanto, resta a pena ratificar as penalidades aplicadas. Para as não conformidades 7, 8 e 13, no caso da N7, se refere ao descumprimento de prazo e religação de unidades consumidor. A CESP, por meio de amostrada, identificou o descumprimento dos referidos prazos em 3,1% dos períodos analisados. Para a N8, que se refere ao descumprimento de prazo e religação de urgência das unidades consumidoras, foi identificado o descumprimento de 1% dos períodos analisados. E, por fim, a N13, se refere ao descumprimento de prazos para efetivação de ressarcimento de danos elétricos aos consumidores e foi identificado o descumprimento de prazo de 4% das solicitações analisadas. Em conjunto, essas quatro não conformidades, aí elas dão aí 3 mil e poucos reais somadas a essas penalidades. Sustenta a Eletro, em síntese, que as referidas não conformidades devem ser convertidas em advertência, dada a baixa incidência da irregularidade, o que já serviria para demonstrar claramente a adoção de processos de atendimento comercial consistente e abrangente em toda a sua área de concessão, uma vez que as irregularidades apontadas tratavam de casos pontuais. Os casos não poderiam, de maneira objetiva, descaracterizar a robustez de seus procedimentos. Assim, requeriu a conversão das penalidades e advertências por entender que são de pequeno potencial ofensivo. No entanto, ao contrário do entendimento constitucionário, e conforme bem observou a SFE, o descumprimento de prazos regulamentares já há um bom tempo definidos e tão conhecido não pode ser considerado como de pequeno potencial ofensivo. Afinal, esses prazos se referem a atendimento ao consumidor. E quanto ao N12, que se refere ao crédito ao consumidor devido ao atraso de ressentimento de danos, sustenta a Eletro, que a contagem do prazo da resposta ao consumidor deve ser da data de postagem da carta e não da entrega da correspondência, por ser essa atividade de responsabilidade do correio, conforme bem explanado pelo representante da empresa. E no ponto, conforme acertadamente observou a SESP, o módulo 9 do PRODIS estabelece, na letra C, do subidito em 5, que a resposta ao pedido de ressarcimento é o ato formal através do qual a distribuidora científica o consumidor por escrito sob o resultado da solicitação de ressarcimento com base de resultado da análise. Portanto, o consumidor está tão ansioso do resultado do seu pedido após o respectivo recebimento da informação e a distribuidora responde pelo serviço, independente da existência de culpa. Com relação à dosimetria adotada para fixação das penalidades, verifique-se que o disposto do artigo 15 da resolução 63 foi devidamente observado, a razão pela qual não se viram os números reparos a se fazer a autoinfração, tal como foi lavrado pela SESP. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, em tela, voto, primeiro, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletro, em face à autoinflação 1.009 de agosto de 3, lavrado pela Arcesp, para não mérito negar de provimento, e por conseguinte manter as penalidades de advertência e multa no valor de R$ 353.898,14, o valor é esse que deverá ser pago com acréscimos legais. Eu voto em discussão. Bem, eu fiquei ainda com a dúvida em relação ao ponto, ao item 12, se bem compreendi a alegação da empresa, a sustentação oral, certamente, sendo dessa forma que está no Prodisco, a data foi disponibilizada, é um termo impreciso, eu concordo com ele, que disponibilizada a mais já essas interpretações, que realmente, se quiséssemos ser mais precisos, de que era o momento em que tomou ciência o consumidor, talvez a gente devesse usar um outro termo. Então, em função do que ele colocou, eu fiquei com essa dúvida. Realmente, pelo que eu entendi, a não-confirmidade está em função de que ele postou no prazo de 15 dias, mas o consumidor não tem evidência de que o consumidor recebeu, confirmou o recebimento no prazo de 15 dias. Foi essa a razão. Esse é o problema, porque não basta você fazer uma carta e encaminhar. Enquanto ele não receber, na verdade, não tem efeito nenhum. Para o consumidor, não tem efeito nenhum. Você não tomou ciência daquilo. Então, por isso que o item C fala qual distribuidora científica o consumidor. Se ele científica, é quando ele toma ciência daquela informação. Até então, ele não tomou ciência. Eu acredito que possa estar até de forma não muito clara no Prodisco, Romil. E talvez tenhamos que fazer alteração. Mas a prática, em todos os casos que nós já julgamos, é exatamente dessa forma. Nós já tivemos outros casos de alegação justamente nesse ponto. Mas e esse trecho que fala que é a data que ele disponibiliza? Quer dizer, aí não sei, de novo é uma imprecisão. Talvez o regulamento pudesse ser mais preciso. E aí, cabe realmente a interpretação. Quer dizer, se ele entregou o correio ou se ele disponibilizou no escritório, sei lá, comercial. Estou aqui imaginando outra hipótese. Quer dizer, o conceito de disponibilizar não necessariamente é o conceito de comprovar que o consumidor recebeu a carta. Ele disponibilizou. Pode não ter. Porque, dependendo do meio que ele fez, pode... Então, eu estou dizendo assim, pela imprecisão do termo, eu fiquei em dúvida se realmente dá aqui para caracterizar uma infração. Isso aqui é a minha dúvida. Mas, Romil, aí eu acho que a leitura tem que ser sistemática. E você pode também fazer... Aí, leva o item C, a letra C do sub-item 5, em que essa disponibilidade é disponível o acesso ao consumidor na residência dele, por escrito, na forma que ele é cientificado. Ou você pode também tentar fazer uma leitura teoleológica. O objetivo não é estar disponível. Ele podia colar no mural da empresa de distribuição. Falar, está disponível. O objetivo da norma é informar o consumidor num prazo. Então, aqui ele diz que... Como é que ele amonta o argumento dele? Que a tutela é de um prazo dado à distribuidora para elaborar análise. O prazo, no regulamento, no meu ver, é dado para ela informar o resultado da análise. Então, não é para ela. Ela não tem 15 dias para fazer análise. Tem 15 dias para informar o resultado. É como o prazo para recurso. Não é o momento em que ele posta. É o momento em que a gente recebe. Ele tem um prazo para elaborar o recurso e protocolar. Nesse caso, eu acho que a leitura, ela sistemática e teoleológica, leva ao ponto de que não basta disponibilizar a informação. Porque, por absurdo, bastava ele colar no mural da empresa, na frente do portão. Então, aqui ele tem que disponibilizar o consumidor na forma da letra C do item 5. Tem que ser por escrito e ir lá na casa dele. Tem que receber. Tem que ter um AER. Eu queria fazer um raciocínio ao contrário. Se tivesse que ser feito uma cobrança ao consumidor e essa cobrança fosse via correio, evidentemente que ele não poderia mandar essa cobrança no dia do vencimento, porque sabe que o correio tem um certo prazo para entregar. E aí ele faz a entrega no sentido de fazer a cobrança. No sentido que é o contrário, não sei qual o resultado é o ressarcimento. Quer dizer, eu acho que o argumento não é muito válido. Em caso de crédito de correio, o consumidor tem que ir atrás e pagar. Aliás, você fez uma colocação muito boa, que é isso, enquanto eu trabalhei em distribuidora, quando o correio atrasava a entrega de uma fatura e ela chegava vencida, a empresa tinha que renovar o prazo, dar um prazo de pelo menos 5 dias, isso lá na 318 ela dizia. Você tem que dar um prazo adicional porque não foi imputado ao consumidor. Então eu entendo que é a mesma coisa, o consumidor não tem como saber, enquanto ele não receber. E acho que a colocação do Tiago foi muito clara, disponibilizar você de uma forma lato, você deixar em qualquer lugar, está disponibilizado. Talvez eu acredite que nós possamos, num futuro revisão do Prodice, a gente incorporar uma melhoria na escrita, talvez. Eu até concordo contigo, Romeu, mas o que quer dizer, na verdade, é bem isso mesmo, é cientificar e o consumidor tomar ciência, enquanto ele não receber na casa, ele não tomou ciência. Não, não, eu concordo. Realmente eu acho que a argumentação, vamos dizer assim, me convence que o propósito é esse. Mas, assim, eu acho que realmente a redação não é a mais feliz. Talvez a gente possa aqui encomendar para que seja anotado, para na primeira oportunidade de alguma revisão, ser nesse caso e em todos os demais casos, ser mais preciso. Porque sempre vai gerar uma margem para a interpretação, inclusive, ainda que a interpretação talvez mais correta, que é o objetivo da norma, eu concordo que seja essa mesmo, que realmente informar o consumidor tem que estar ciente daquela decisão, não basta realmente disponibilizar o concordo com essa ponderação. Mas sempre dá mais já esse tipo de interpretação. Então, se somos nós mesmos que fazemos regulamento, não custa a área de regulação interagir com a fiscalização e buscar uma tecnologia que evita esse tipo de coisa. Então, no mérito aqui, eu me convenço também de que o sentido da norma, olhando de uma forma mais do objetivo da norma, é esse mesmo. Eu até vou colocar um parágrafo no voto, para que a SRC, no caso, aqui a SRC, ou SRD, desculpa, agora SRD, ela tome providência nisso, incorporando na próxima revisão que houver do Prodice, para que torne mais claro isso daí. Não vou determinar um prazo, até porque, senão, a gente vai ficar fazendo de input em input, e fica um negócio complicado. Então, isso deixa para uma forma um pouco mais abrangente. Primeira oportunidade. Ok, então, em votação. Eu volto com o relatório. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por conhecer o recurso administrativo interposto pela Eletro, a Cidade de Serviços S.A., em face do AI 1009-2013, a SESP, de 9 de agosto de 2013, lavado por aquela agência, para, no mérito, negar o imprevimento, por conseguinte, manter a penalidade de advertência e de multa, no valor de 353.898 reais, valores que deverá ser pago com os acréscitos legais. E também fica a orientação à ECRD, que, numa próxima revisão do procedimento, melhora a redação, para não deixar essa margem de interpretação. Próximo. Obrigado. Obrigado por assistir.